Homem, eu vou convidar o Dr. Jontagino e o Dr. Valdeci Carneiro Pra essa festa de perver com memória As estrelas do forró Repara Vou convidar essa turminha da lambada Para o cabo da enxado a trancar topo de mão E essa estupla pica e tira um durão pouco Vem tirar palha de coco pra fazer o palhação E o cacique raume com aquele peito Vai ficar de mão no queixo Vem do Sting e força E a Madonna vai pegar uma carona E trazer uma sonfona pro domingo e o toca Menina! E a Madonna vai pegar uma carona E trazer uma sonfona pro domingo e o toca Traz gente dança forró Traz gente dança forró Traz gente dança forró Traz gente dança forró Viu? E o Tomacato vai ser nosso trianguista Ringuista, o pandemista E Sinatra no Gansá Marcelo Nova será o nosso zapombeiro Quero ver esse roqueiro como ele vai tocar E o Sargentelli já vem com sua pulata Faustão vem com muitas gatas Somente pra forrosar E o Maradona por ser vice-campeão Vai aguar o salão para a poeira Baixar Baixar E o Maradona por ser vice-campeão Vai aguar o salão para a poeira Baixar Pra gente dança forró Pra gente dança forró Pra gente dança forró Pra gente dança forró Ô Doutor Suárez A vida do Soprado e Rosiano Cheio do promotor E meu amigo Marlão de Oazeiro E o maior sonho Ela me era carregando com o Zagão 25 mil pessoas lá dentro Dançando a perda aqui Não é a balada Vou convidar a Eva do Minha Da lâmpada Para o cabo da Injado Arrancador com o limão E essas duplas de caipira Um curão pouco Vem virar palha de coco Pra fazer um palhação E o cacique reunindo Com aquele peito Vai ficar de mão no queixo Vem ter o stick e forrosar E a Madonna Vai pegar uma carona E trazer uma sofona Pro dominguinho tocar Viu? E a Madonna Vai pegar uma carona E trazer uma sofona Pro dominguinho tocar Meu amor Pra gente dança forró Pra gente dança forró Pra gente dança forró Pra gente dança forró O Comacardi vai ser nosso triadista Ringuista, o panderista Ensinar pra não dançar Marcelo, Nova Sera O nosso zapombeiro Quero ver esse roqueiro Como ele vai tocar E o Sargento E o Sargentelli já vem com sua mulata Faustão vem com muitas gatas Somente pra forrosar E o Maratona Pro ser vice-campeão Vai aguar o salão Para poeira baixar É Natal pra gente dança forró E Recife dança forró Pra gente 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 dança forró O desembargador Sidião Canameia E doutor Oswaldo Duda E a juíza devida Adoram forró O Deus do céu Repara-se Se ela não já faz mais tempo Mete a somfona Mete a somfona Mete a tofona E aí Mete a somfona Toca o forró Pro povo se divertir Mete a somfona Mete a somfona E aí Moça na moradeira Boa nas cadeiras Pra s finns Mete a somfona Mete a somfona Mete a somfona Aí Mete a somfona Toca a forró Pro povo se divertir Mas mete a sonfona, mete a sonfona, mete a sonfona Moça na moradeira, bota as cadeiras pra sacudir Rapaz que é molenga, fica logo de pé Toma uma da boeta e sem medo sua querendo mulher Antes da meia-noite, toda moça se acanha Mas depois de fumada, ela fica acanhada e perde a vergonha Mete a sonfona, mete a sonfona, mete a sonfona aí Mete a sonfona, toca a porra pro povo se divertir Oxente, mas mete a sonfona, mete a sonfona, mete a sonfona aí Moça na moradeira, bota as cadeiras pra sacudir Se furta! Sonfona quando é bom, diz logo em dia Olha, arregaça no peito e chama é gato de jeito que o povo quer Se a lista da bombeiro quebra tudo e desarruma E a moça da maluca se beija na boca de trás da sua luna Rapaz! Tô tomando a paulina e com uma divina a costa O forró de Deus Fica perto da manhã, com uma luta de menininha Vem, então vem só Já vou chorar, bebe Mete a sonfona, mete a sonfona, mete a sonfona, mete a sonfona aí Mete a sonfona, toca a porra pro povo se divertir E, rapaz, mete a sonfona, mete a sonfona, mete a sonfona aí Moça na moradeira, bota as cadeiras pra sacudir Rapaz, que é molenga, fica logo de pé Toma uma da boelina e gemela e sua querendo mulher A vida meia-noite, toda moça se acanha Mas depois de sua dela fica sonhada e vê até vergonha Mete a sonfona, mete a sonfona, mete a sonfona, mete a sonfona aí Mete a sonfona, toca a porra pro povo se divertir Já te mandei mais, mete a sonfona, mete a sonfona, mete a sonfona aí A moça na moradeira, bota as cadeiras pra sacudir Dominguinho! Sofoneiro quando é bom, milanque ele é Olha a arregança no peixe, a merda do cheiro que o povo quer Triga em pistas, abomeiro, quebra tudo e desarruma E a moça tá mais louca se beijando a boca de trás da sonfona Segura, dominguinho! Segura, dominguinho! Ah, mamãe, se eu tiver de ser feito o meu trabalho Ah, ah! Tá bom! Deixa eu aconhecer pro velho e vejo Tchau, beijo! Oh, doutor Chico Maria Avisa, doutor Ari Ribeiro Que a Flores Bela tá atrás de um fóssil É, o pai morreu, deixou tudo pra ela Oi O pai da Flores Bela era o único dia que tinha um negócio importante Morreu e me deixou pra ela, mas como Bela não conhece de negócio Tá procurando um sócio para o negócio dela Mas só quer sócio que também tinha negócio Que o negócio do sócio seja maior que o dela Cuidado dela pra não arranjar um sócio Que chame o negócio não caia nessas palmas pra ela Ah, eu tô de velha, eu quero casar com ela Eu não Ah, eu tô de velha, eu quero ser sócio dela O negócio de Bela não é grande nem pequeno É um negócio mais ou menos entre certos e molhados Mas como Bela não conhece de negócio Enquanto não tem sócio, seu negócio tá fechado Ela botou um anúncio no diário A cura do milionário que tem a bunda que é o Bela O milionário que também tem a negócio Porque ela quer um sócio que é o negócio dela Ai, nós dos Bela Que é? Eu quero casar com ela Ah, eu tô de velha Sim Eu quero ser sócio dela Eu me defenda Não quero ter pura fronha não, minha filha Tchau, Bela Tá na garra com um beijo Papai! Papai! O pai da flores dela era um negociante Que o negócio importante morreu e deixou pra ela Mas como Bela A não conhece de negócio Tá procurando um sócio para um negócio dela Mas só quer sócio que também tem a negócio Que o negócio do sócio seja maior que o dela Cuidado dela Pra não arragar um sócio que estraga Seu negócio nunca nessa esparrela Ai, dois Bela Fala! Eu quero casar com ela Caso! Ai, dois Bela O que é que tem? Eu quero ser sócio dela O negócio de velha não é grande nem pequeno É um negócio mais ou menos entre secos e molhados Mas como Bela A não conhece de negócio Enquanto não tem sócio seu negócio está fechado Ela botou um anúncio no diário Procurando um milionário que tem a bunda que é o Bela O milionário que também tem a negócio Porque ela quer um sócio que abre O negócio dela Ai, dois Bela Eu quero casar com ela Ai, dois Bela Aparece o sócio Eu quero ser sócio dela Vai lá, fura fronha Cara, quem quer? Mamãe, não deixa Oh, minha filha Faz tanto que eu tô me deixando Tchau, filho Tchau Ô, Jô Tu inscreva aí na coluna social Que Jô é o caso do jornal dele Que eu sou doidinho pelo forró Tá? Thank you Olha aí que eu levo o cheiro Olha aí que eu tenho um dom Sou doidinho pro teu cheiro E adoro o teu sabor Olha aí que eu tenho as manhas No pandeiro e agogô E mexe no pelo do seu cangote E errete no sal do seu calor No meu sangue escorre o fole E foi quem me incentivou Olha aí que eu levo o cheiro Pra trocar de bem e de amor Eu sou amarradinho, amarradinho no forró Eu sou amarradinho, amarradinho no forró Eu sou amarradinho, amarradinho no forró Eu sou amarradinho no forró Fala, filha Eu sou amarradinho no forró Tá, bem? Eu sou amarradinho no forró Foi o requelo das cadeiras Que balançou meu coração Dentro do peito, olha aí que eu levo o jeito pra te amar minha paixão Foi o recém das caminhas que balançou meu coração Dentro do peito, olha aí que eu levo o jeito pra te amar minha paixão Eu sou amarradinho, amarradinho no forró 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 Eu sou amarradinho no forró Eu sou amarradinho no forró Eu sou um maradinho do rock, eu sou um maradinho do rock Eu sou um maradinho do rock, eu sou um maradinho do rock Eu sou um maradinho do rock, eu sou um maradinho do rock Eu sou um maradinho do rock, eu sou um maradinho do rock Foi o recreio das cadeiras que balançou meu garotão dentro do peito Olha aí que eu levo jeito pra te amar minha paixão Foi o recreio das cadeiras que balançou meu garotão dentro do peito Pego, olhei, 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 ol Amarradinho do forró 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 Você me sabe meu amor, você me sabe quem sou eu e eu manso Você sabe quem eu sou, amor, você me sabe quem sou eu É tim, 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 é te odiar Tim, 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 pelo que é, pelo dito, veja bem que não desisto, é Geral de Bagu, é tim, 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 tem meu tinto É tim, 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 tim,答e o que é varia Tinho, tim, tim, pelo chão, pelo preço, da Metal Hellen, eu não desisto, é dueal você me dar É facilita aí, né, minha filha? Se tem um pedido danado desse Quem é que não dá? Quero não, meu filho, quero não Não me deu pra esse clima, não Sai, filha Eu quero meu restinho de carinho, meu amor Quero, 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 quero Eu quero tudo que você me cometeu Porque o que você me deu não deu nem pra começar Quero, quero meu restinho de carinho, meu amor Quero, 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 quero já Eu quero tudo que você me cometeu Porque o que você me deu não deu nem pra começar Oh, minha filha Sabe o que é que eu vou levar no balão? Careca barbeiro Se ele fazer meu cabelo vai na lua Caralho! E ele vai, que ele gosta de forró Eu vou fazer um forró na lua No meio da rua vocês vão ver Fiquei sabendo que a lua é minha Vou fazer até estremecer Eu vou fazer um forró na lua No meio da rua vocês vão ver É E eu sabendo que a lua é minha Vou fazer até estremecer Não vou pensar que eu vou de nave espacial Foguete dentro do ponto de avião Volta em visão brasileira Foi a primeira minha que enterra o balão Na licença meu balão está subindo Eu já vou indo de dia até outro dia Vou levar numa fogueira pra queimar Pra me esquentar Porque a lua não tô fria Olha, eu vou fazer um forró na lua No meio da rua vocês vão ver Fiquei sabendo que a lua é minha Vou fazer até estremecer Eu vou fazer um forró na lua No meio da rua vocês vão ver Fiquei sabendo que a lua é minha Vou fazer até estremecer Não vou pensar que eu vou de nave espacial Foguete dentro do ponto de avião Volta em visão brasileira Foi a primeira minha que enterra o balão Na licença meu balão está subindo Eu já vou indo de dia até outro dia Tô levando uma fogueira pra queimar Pra me esquentar Porque a lua não tô fria Ô, Dominginho Tenha bondade com o Ford João Galente com o Messier Cariguinho do Zaiatur Tome, vá Vou levar vocês também Claro Fecha atenção Eu vou fazer um forró na lua No meio da rua vocês vão ver Fiquei sabendo que a lua é minha Vou fazer até estremecer Eu vou fazer um forró na lua No meio da rua vocês vão ver Vai, nada Sabendo que a lua é minha Vou fazer até estremecer Não vou pensar que eu vou de nave espacial Porque pimenta um pouco de avião Vou na invenção brasileira Foi a primeira minha que enterra o balão Da licença meu balão está subindo Minha e meu já vou indo de dia até outro dia Vou levando uma fogueira pra queimar Pra me esquentar Porque a lua é muito feia Tá aí, louco, Zé? Vou levar vocês também Doutor Damião Onde que é vindo de São Paulo? É Ô, Simão Chega, que o bichinho está subindo Tchau, bebê A vovó Bizantina conhece Tem de um pessoal hoje, velho Ah, sim, o Jack do Pandeiro Ah, sim, o Jack do Pandeiro E a Almira Ah, aqueles dois são muito bons Ai, que delícia Deixa eu cantar Ah, vai falar Então pode falar Fala, fala Fala, fala mais alto Dona Bizantina É uma velhinha Quer relembrar seu tempo de infância Toda noite ela brinca de roda Junto com as moças e as crianças Mas o meu primo é muito exigido Ele é metido e cheio de brosa Ele viu a vovózinha brincando Pegou na mão da velhinha e entrou na roda Daí Você não pode brincar Saia dessa roda sorveta Aí a velhinha falou Já que tá dentro, deixa, né, meu filho? Não sei, não, a senhora, quem sabe? Já que tá dentro, deixa Já que tá dentro, deixa Pois a velhinha falou Já que tá dentro, deixa Doutor Guinel Mourinho Agora da frente a жизнь No final ninguém erra, doutor Ele pago na chairda Pronto Ele pago na chairda Ele pago na chairda É uma velhinha O que dizer que ele pago na chairda Dona Bizantina é uma velhinha Quer relembrar seu tempo de infância Toda noite ela brinca de frota Junto com as moças e as crianças Mas o meu primo é muito enchido Ele é metido e cheio de prosa Olha ele viu a vovózinha brilhando Pegou na mão da velhinha e entrou na roda Você não pode brincar Saia dessa roda sujeita Aí a velhinha falou Deixa de brincar meu filho Já que tá dentro deixa Já que tá dentro deixa Já que tá dentro deixa Pois a velhinha falou Já que tá dentro deixa A senhora veio, foi de carroça? É, na praça é nossa É, é lá na praça é nossa Antônio Vai lá na praça é nossa Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Não sai, tá certo? Tá bom! Só se eu fode tomar É, no barco você senta no barco aqui E aí a gente vai no barco Vovó bizantina Vovó bizantina é uma velhinha Quer relembrar seu tempo de infância Toda noite ela brinca de roda Junto com as moças e as crianças Mas o meu primo é muito ingerido Ele é metido e cheio de prosa Menino ele viu a vovózinha brincando Pegou na mão da velhinha e entrou na roda Você não pode brincar Pode não, sai daí Saia dessa roda ciberta Aí a velhinha falou Vamos parar por aqui Já? Já a testinha Já que tá dentro deixa Vovó Dê uma forte Me tira a terra sarapoca Tira, tira ciberta Ciberta, ciberta Dê ciberta, vai Pá de inciso se foi Frei Damião ficou Ele é o nosso santo Que Jesus Cristo mandou Que Jesus Cristo mandou Olha a prece do Romeiro aí, gente Olha a gente já sabe Alô, Frei Damião, fala na prece A que Jesus se for Frei Damião ficou Ele é o nosso santo Que Jesus Cristo mandou Pá de inciso se foi Frei Damião ficou Com seu parceiro Frei Verdando Que Jesus Cristo mandou Frei Damião Nós somos nomeiros Do Brasil inteiro Pedindo oração Para que a seca não seja tão forte Não acabe o nordeste Nem o nosso sertão Não acabe o nordeste Nem o nosso sertão Pede a Deus Quem não tem É, quem não tem Fica na dele Na sua oração O milagre acontece Faz a sua prece Refleta de amor Para e mandou-se Se se recuperar E nós vamos rezar Lá em Salvador Nós vamos rezar Lá em Salvador Vá de inciso se for Frei Damião ficou Ele é o nosso santo Que Jesus Cristo mandou Vá de inciso se for Frei Damião ficou Com seu parceiro Frei Verdando Que Jesus Cristo mandou Frei Damião Frei Damião Abençoai Feita minha Abençoai Feita minha Lá vem ela Num lindo bamboneado Sai agudim e babado Botando pra derreter Quando mexe A gente sofre e padece Quem é que não enlouquece 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 Me deixa calando, sacinho, maluquinho de prazer É fogueira, madeira de lei me queimando E a gente naquilo pensando Me segura que eu vou derreter Lá vai essa e eu fico aqui me lambendo Meu sangue quase fervendo Me segura que eu vou derreter Tô criando as formas pra me morder mais tarde Lá vem essa no lindo bamboliado Sai a cutim e babado botando pra derreter E, e, quando mexe a gente sofre e padece Quem é que não enlouquece diante do que se vê? E, e, também ela no lindo bamboliado Sai a cutim e babado botando pra derreter E, e, quando mexe a gente sofre e padece Quem é que não enlouquece diante do que se vê? Quando rola me leva num desinuinho Me deixa calando, sacinho, maluquinho de prazer É fogueira, madeira de lei me queimando E a gente naquilo pensando Me segura que eu vou derreter Lá vai ela e eu fico aqui me lambendo Meu sangue quase fervendo Me segura que eu vou derreter É isso aí, meu filho Tô tão aberto Rapaz Tô tão arregindo Tô mais belezinha Ó o Bimim cantando Oh, minha filha Lá vai forró do seu raio, tá? Convidei a Cumaça Bastiano Pra dançar em Chachá da Paraíba Ela fez uma dança diferente E pulava que só um aguarriba Ela fez uma dança diferente E pulava que só um aguarriba E gritava A-E-I-O-U-Y E gritava A-E-I-O-U-Y Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do combate Segurei a sujeita pelo braço E gritei Nega no fardo A sujeira chachá Cantou na gafieira Sebastiana não deu mais pra cá E gritava A-E-I-O-U-Y E gritava A-E-I-O-U-Y Eu convidei A Cumaça Bastiana Pra dançar em Chachá da Paraíba Ela fez uma dança diferente E pulava que só uma varinha Ela fez uma dança diferente E pulava que só um aguarriba E gritava E gritava Quem é que vai essa? Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do combate Segurei a Sebastiana pelo braço E gritava Não faz a sujeira O chachá desquentou na gafieira Sebastiana não deu mais pra cá E gritava É Dizem com filha E gritava É nada E grata, se vulca E dá do biquinho Eu fui pra limo E gostei do forró de lá Eu vi um caboclo beijinho Tocando a sanfona E entrei no voar Ele foi pra limo Ele gostei do forró de lá E eu Eu vi um caboclo beijinho Tocando a sanfona E entrei no voar Foi quando eu vi A dona Zazé A mulher que é Diz que toca Parada De saia amarrada Fazer o focó E dizer o bico Com cabra canária Bateu na navalha E entrou no forró Daí Eu fui pra limo E gostei do forró de lá Eu vi um caboclo beijinho Tocando a sanfona E eu entrei no voar Eu fui pra limo E gostei do forró de lá Eu vi um caboclo beijinho Tocando a sanfona E eu entrei no voar Eu desculpe do morro Não choro no forro Olha, não peço do forró Tocando a chuva Tocando a chuva Na ponta da vaca Tocando a grudição Se não quero apanhar Oxê Eu fui pra limo E foi dentro Com o rodo de lá Eu vi um caboclo beijinho Tocando a sanfona E eu entrei no voar Eu fui pra limo E gostei do forró de lá Foi embora Eu vi um caboclo beijinho Tocando a sanfona Um bacon com o A 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 Vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Estudei com uma dona fila menina Professor lá da fila linda com a U Lá no quadro negro de manhã Escrevi a lição pra se estudar E depois começa a se arrumar Enfeitada que solte uma vedete E a turma olhando toalhete A pessoa nem podia bater Filomena vendo tudo calado A sua garra pra tu vai responder E vindo um bacon com o A 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 Menina um bacon com o A Vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Estenda menina Aí é forró do seu rádio minha filha Dois de todos Ai, meu pai, chega, menina Lá vai, Pernambuco, é que entrevi Aonde se escondeu o meu amor Que eu não consigo encontrar Estou pagando um milhão Estou pagando um milhão Pra quem disser onde tá Mais, mais Aonde se escondeu o meu amor Na Bahia, minha filha Eu não consigo encontrar Você Estou pagando um milhão Estou pagando um milhão Estou pagando um milhão Pra quem disser onde tá Estou procurando em todo o Brasil inteiro Foi em São Paulo, Rio de Janeiro No Maranhão No Maranhão eu encontrei uma baiana Que passou uma semana lá no município de Vopó Ela disse Procure em Fernando Procure em Alagoas Procure no Ceará De norte a sul de leste Vai achar Pois a nossa esperança É a última que morre O meu coração Tá sempre assim Desesperar Menina O que é que eu faço Desse caminhão Me beijo Estou pagando Pra matar O meu desejo Pago um milhão De cruzeiro A pessoa que achar O meu amor Primeiro Eu pago 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 um milhão De cruzeiro A pessoa que achar O meu amor Primeiro Eu acho que ela tá em Campina Grande Lá no Campestre Com o doutor Georroico Madaliano Aonde se escondeu o meu amor Que eu não consigo encontrar Estou pagando um milhão Estou pagando um milhão Pra quem disser onde está Mais maia Aonde se escondeu o meu amor Sei lá Eu não consigo encontrar Estou pagando um milhão Estou pagando um milhão Pra quem disser onde está Estou procurando em todo o Brasil inteiro Foi em São Paulo Foi em São Paulo Rio de Janeiro No Maranhão Eu encontrei uma baiana Que passou uma semana Lá no Ciclo de Bocs Ela disse que eu não consigo encontrar No Alcântica Lá no Ciclo de Bocs Ela disse que você for um milhão A pessoa que achar o meu amor primeiro Eu pago, pago, né? Pago um milhão de cruzeiro A pessoa que achar o meu amor primeiro Dá-nos nos pés, Fivu! Tem uma vaguinha pra dominguim ainda, não tem? Oh, minha filha, lá vai, vai forró pro seu raio Eu hoje te abraço, te amas, garota, menina, ripeste Já tô no é de pé queimada, pera, meu doidão, vem cá, celeste Eu hoje te abraço, te amas, garota, menina, ripeste Repara! Já tô no é de pé queimada, pera, meu doidão, vem cá, celeste Vem provar que o nosso amor, iô, 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 iô Vamiou, mas não ximou Ai, 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 ai Não ximou, nem vai ximar Meu filho de amor, vem cá, bebê, e vamos peneirar Meu filho de amor, vem cá, bebê, e vamos peneirar Muita é bom e bem melhor, porque aqui só tem forró Muita é bom e bem melhor, porque aqui só tem forró Muita é bom e bem melhor, porque aqui só tem forró Muita é bom e bem melhor, porque aqui só tem forró Batilota, Itabuna, adora, ele é de Mumbiã, ô Duprinha Meu compadre senti, gente boa E o ojo é braço de amado, quando tá menina de peste Repara, já tô aqui, pequeno, mandão, pera, meu doidão Vem cá, Celeste, vem cá, vinha, chega E o ojo é braço de amado, quando tá menina de peste Mas repara, já tô aqui, pequeno, mandão, pera, meu doidão Vem cá, Celeste Vem provar que nosso amor, iô, iô, iô Batilhou, mas não xingou Ai, 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 ai Não xingou, nem vai ximbar Meu pique de amor, vem cá, e vamos peneirar Meu pique de amor, vem cá, e vamos peneirar Foi, tá, é, foi, bem melhor Porque aqui só tem forró Tá, é, foi, segura, segura Chama da Goberta, agora, aí, Salvador Ó, Salomão Quem tem que me peneirar Já tá no meio? Ó, Chico Fernando Não para o forró agora, não, meu filho Deixa continuar, aí, Petrolina O Bahia vale esse ano, viu? Ei, doutor, tua aventura Vai com o Mabdus também, também, repara É, segura Parece que eu tô dentro da Bahia, repara É, segura Boa, boa, boa.